Só é possível você governar corretamente se você colocar o coração nas suas decisões. Tem gente que pensa que é possível governar, sabe, discutindo contabilidade. Tem gente que pensa que é fácil governar e é possível governar olhando apenas o número da receita e o número da despesa. A verdade é que esse país não deu certo até agora, porque as pessoas que governam esse país, ao invés de olhar para os números, ao invés de olhar para a dívida fiscal, nós temos que começar a pagar uma coisa que ninguém fala, que é a dívida social com 215 milhões de brasileiros que precisam viver com dignidade se a gente colocar o povo no orçamento e colocar o rico no imposto de renda. Fica muito fácil governar no Brasil. Você arrecada de quem tem mais para fazer benefício para quem não tem nada. Essa é a lógica que vale para a família. Essa é a lógica que vale para qualquer coisa no mundo. A gente precisa sempre cuidar de quem mais necessita. A gente, para fazer qualquer coisa, pode fazer com a cabeça. Mas para governar, se você não tiver a dignidade de derramar uma lágrima pela pessoa que está passando fome, pelas pessoas que estão desempregadas, pelas pessoas que estão morrendo por falta de remédio, pelas pessoas que querem viver, sabe, querem comer de manhã, de tarde, à noite. Se você não sofrer por isso, o mundo está desgraçado. Se você não sofrer por isso, o mundo está desgraçado.